Vai lá, explica aí. Qual é essa experiência que foi feita hoje? Como que é? Fizemos a ligação do motor servo aqui na porta digital. Aí a partir do range do LDR, nós identificamos a luminescência e agora a gente, com ela, temos a possibilidade de zerar e levar ele a 180 graus. Ou seja, ele está girando de acordo com a luminosidade que é colocada no LDR, no sensor de luz. Isso. Perfeitamente, muito bem. Nas mesmas palavras. Muito bem.